E aí galera, beleza? Tô em vocês, tô aqui gravando mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui é a Toxic OS versão 1.0 com Android 8.1.0 Oreo Para Moto G3 e pra vários outros celulares Bom galera, vocês já pediram aí a Toxic OS alguns vídeos atrás, né? Mas ela ainda não tinha saído totalmente aqui para o Moto G3 e pra muitos outros celulares, né? Tinha saído só pra alguns, quando eu me lembro, que vocês pediram Mas agora, né? Saiu uma versão aqui pra testar no Moto G3 E também saiu para alguns outros celulares que eu vou estar deixando todos os links deles aí na descrição Eu testei essa ROM aqui e eu gostei muito tanto do gerenciamento de RAM dela Quanto do gerenciamento de performance e também de bateria Bom, vocês já podem ver aqui quantos joguinhos eu testei, né? Eu testei bem pouquinho joguinho, mas pelo menos dois foram jogos um pouco mais pesados, ok? Que pelo menos aqui foi o Asphalt 8 e o Crossfire Legends que chegou esses dias aí na Play Store E por enquanto o Asphalt 8 rodou totalmente de boas aí Bem fluido e bem gostosinho de você jogar E também o Crossfire Legends rodou aí na qualidade baixa a 60 FPS Ou seja, dava pra você jogar aí o modo Battle Royale dele tranquilamente Sem travar, sem queda de FPS Dava pra você matar qualquer um e também, né? Ganhar a partida E também a gente tem aqui o nosso joguinho leve que é o Weapon Go Que também, né? Tava rodando aí a 60 FPS sem travar nem nada, ok? Ou seja, a performance de jogos dessa ROM aqui tá excelente Outra coisa que eu também testei foi o AnTuTu Benchmark Como vocês já podem ver aqui Deixa só ele abrir aqui, né? A gente só tem que esperar um pouquinho Ela fez em média uns 34.362 Clicando aqui, a gente pode ver que ela fez de 3D 2.136 O X que é User Experience ela fez 16.304 CPU ela fez 12.783 E RAM 3.139 Bom, a Toxy como vocês podem ver Ela tem aquele launcher do Google Pixel 2, não é mesmo? Na verdade isso aqui é um launcher modificado Que eu acho que é um launcher Lean ou Lean Launcher Ou alguma coisa assim Mas vocês podem ver aqui que temos o aplicativo dele Que é o Lean Settings que você vai poder modificar basicamente tudo Na interface do launcher Você pode modificar aqui os pontos de notificação Atchaglance, o Feed, a Pesquisa, o Look e Film Edit Apps, Gesture e Actions, Shortcut, Outer E também a gente tem sobre o Lean Launcher e tudo mais Toda a versão dele e tudo mais Puxando aqui pro lado também, né? A gente tem o Google Now, né? Com as suas notícias e tudo mais E voltando aqui A gente tem aquela tela padrão do Google Bom, galera, outra coisa que a gente pode ver aqui A gente tem todos esses itens no cabeçalho, né? No cabeçalho diretamente aqui da barra de notificações Vocês podem ver que ela fica encurtada assim E assim ela já fica diretamente com pelo menos uns 5 ícones Diretamente na tela, ok? E você pode vir aqui e adicionar mais Você nem precisa puxar, né? É só você clicar aqui e já vai diretamente Você não precisa puxar nem nada Como vocês podem ver, esse daqui Por enquanto é o máximo que você pode colocar Mas se você instalar alguns aplicativos que alterem algumas configurações Você também vai poder colocar aqui, né? E ela também vem com esse botãozinho Que te leva diretamente para as configurações de personalização dessa ROM Que no caso aqui é o Hazard Como vocês podem ver aqui A gente tem customizações na barra de status Na aba dos recentes Na tela de bloqueio E também em sistema que você vai poder mudar o gerenciamento de cores Os botões Seletor de fontes, né? Que no caso aqui eu selecionei aquela fonte do Google Aqui, ó Google Sun E também você vai poder colocar qualquer coisa, ok? Eu coloquei aqui no gerenciamento de cores Eu coloquei o modo Hazard Que é um exclusivo dessa ROM Como vocês podem ver Deixa o celular meio azulado Caso você queira tocar também o tom Você vai poder colocar aqui, né? Mas eu vou deixar no padrão do sistema Que por enquanto é o azul E outra coisinha também Que essa ROM Meio que adiciona já algumas funções Do software padrão da Motorola É o Moto Actions aqui na aba sistema Que vocês podem ver aqui Clicando aqui em Moto Actions Você tem algumas ações para você fazer Que a gente tem aqui como torcer duas vezes Sacudidas rápidas Acenar para silenciar Ativar o modo No Perturbe Ao virar o telefone E também parar de tocar Ao pegar o telefone, ok? Vocês podem ver aqui Vocês podem ativar, né? Diretamente isso aqui Nessas configurações Dependendo aí também Do seu uso, ok? Não é obrigatório e tudo mais Outra coisa que eu também gostei Foi a bateria, ok? Como vocês podem ver aqui 87% da bateria O uso da tela Desde a carga completa Foram 28 minutos Ou seja Em Standby Essa bateria aqui dura bastante Mas eu também testei Jogando diretão E estava funcionando perfeitamente, ok? Dava aí para você ficar Mais ou menos Umas 6, 7 horas Em questão de comparação Entre a bateria dessa E da Resurrection Eu diria que elas estão No mesmo nível, ok? Mas pelo menos Isso aqui É a última carga completa Há dois dias É porque deu uma bugadinha Assim, mais ou menos Mas também Dá para você Deixar em Standby Que com certeza Vai ficar isso daqui Uma bateria Mais aí De uma semana Duas semanas Em Standby Mas como eu sei Que você vai usar O seu celular E tudo mais Para fazer as coisas Ela demora aí De 7 a 6 horas Para descarregar completamente Fica, galera Essa daqui Foi a Toxic OS Ela ainda está na versão 1.0 Mas futuramente Vai chegar novas versões Com novas melhorias Também com várias melhorias De performance Porque ainda estamos Em um estágio Inicial de desenvolvimento Mas no geral É isso, né galera? Se você gostou Da Toxic OS E quer testar no seu celular É só você seguir aí Com o vídeo Bom galera Já estamos aqui Com o arquivo da ROM Como vocês já podem ver aqui Toxic Osprey 2018-06-12 Versão 1.0 Official.zip E o tamanho dela É 308,19 MP Ok? Além dele É claro A gente vai usar O OpenGaps ARMY Ok? Deixa eu só clicar aqui OpenGaps ARMY 8.1 Nano 2018-0427.zip Também dele 174,03 MB E sempre lembrando, né? ARMY É para processadores 32 bits E lá na página Do OpenGaps Vai ter lá O ARMY E o ARMY 64 O ARMY 64 É para processadores 64 bits Ok? Você vê isso lá Utilizando o CPU-Z Você procura lá Os bits Do seu processador Também Além desses dois arquivos A gente vai usar Também O Magisk Versão 16.4 Para fazer o ROT No seu celular E tudo mais Então com esses três arquivos Você vai jogar Todos no seu cartão de memória Vai lembrar de fazer Um backup De tudo que vocês tem aqui Incluindo jogos Vídeos Vídeos Fotos Músicas Whatsapp Faz no backup De geral Que você tem aqui Joga para o seu cartão de memória Ou então diretamente Para o seu PC E vem agora No Quick Rebut Pro Ok gente? Só espera aqui Iniciar Clica aqui na setinha Vzinho Liar cita os termos Confirmar Vai aparecer essa outra telinha Você clica aqui embaixo Em fechar E vem aqui agora Em recuperação Ok? Você só tem que esperar Aparecer o menuzinho do ROT Na hora que aparecer Confirmação necessária Você clica em sim Só esperar agora O menuzinho do ROT Conceder E agora ele já vai Reiniciar No modo TWRP Recovery Prontinho galera Já terminamos aqui De reiniciar No modo TWRP Recovery E tudo que você tem que fazer Agora é apenas Clicar aqui em cima Em Wipe Clicar aqui embaixo Em Advanced Wipe Vem aqui agora Em Dalvik System Data Internal E Cachê Você não marca Micro SD Card Nem USB ou TG Porque vão ser As partições Onde os seus arquivos Vão estar E caso o seu celular Não tenha suporte A um cartão de memória Ou então você Não tem um cartão de memória Basta você jogar Todos aqueles arquivos Que eu falei Diretamente pra sua memória interna E nessa telinha Você desmarca apenas O internal storage Ok? Como eu tenho Eu vou colocar aqui O internal storage E logo depois A gente dá um swipe swipe A gente só tem que esperar aqui O impacto das partições E tudo mais Rapidinho Dependendo do seu celular Prontinho Terminamos aqui Agora a gente só tem que Apertar o botão home Vim em install Eita Até o seu celular aqui caiu A gente vem em up a level Procura externo SD Ou então SD Card 1 Clica nele E agora você procura O arquivo da home Ok? A gente tem aqui Toxic Osprey Clica nele Swept confirm flash E agora basta A gente esperar Instalar o arquivo Da Toxic OS Prontinho galera Terminamos aqui De instalar o arquivo da home Agora tudo que nós Temos que fazer É apertar o botão Voltar E agora clicar No Open Gaps Army 8.1 Nano Ok? Clica aqui nele Swipe to confirm flash E agora a gente só tem que esperar Instalar o arquivo do Open Gaps Prontinho galera Terminamos aqui De instalar o arquivo Da home Agora tudo que a gente tem que fazer É instalar o último arquivo Que é o Magisk 16.4 Clica nele Swipe to confirm flash E agora a gente só tem que esperar Instalar o Magisk Ok? É bem rapidinho E esse daqui É o último arquivo Que você vai ter que instalar Prontinho galera Terminamos aqui De instalar todos os arquivos Agora tudo que nós Temos que fazer É apenas clicar aqui Em Reboot System Do not install E esperar agora A sua home Terminar de reiniciar Ok? Vai demorar aí De 3 a 5 minutos Então basta Você só Esperar Ok? E prontinho galera Já terminamos aqui De reiniciar A nossa home E tudo que você tem que fazer Caso você não tenha Chip igual eu Basta você clicar aqui No English E agora você desce Até português E Brasil Ok? Agora a gente só clica aqui Em iniciar E bora pra aquela Configuração rápida Que todo mundo gosta Então bora lá E pronto galera Terminando aqui De iniciar a home Como vocês já podem ver Ela já está Ela está um pouquinho Ainda lagada Tudo mais Porque é a primeira Inicialização dela E tudo mais Mas caso você queira Ir configurando as suas coisas Depois é só você vir aqui E dar uma reiniciada Que ela vai dar Dar umas paradinhas De travar Mas no geral Está tudo funcionando Câmera está funcionando Tela de bloqueio Também está funcionando Magisk aí Para o seu hot E você vai poder baixar Qualquer aplicativo Lá Diretamente da Google Play Para você Curtir na sua home Com bastante performance E também Uma bateria Comparável A Resurrection Mix Ou seja Essa home aqui Não está Nada mal Ainda A primeira versão dela Já é 1.0 Oficial Mas Ela já está dando De 10 a 0 Em várias sons Do Oreo Que já saíram Ok Enfim galera Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar O seu gostei aí embaixo Se inscreve no canal Aí embaixo também Para mais vídeos como esse E vários outros Comenta Compartilha Adicione esse vídeo Para os favoritos E é nóis galera Valeu E Falhou Tchau